Olá, como vai? Tudo bem? Todo mundo sabe que antes de fazer o curso de arquitetura, eu curtei também o curso técnico em edificações, correto? Por isso, sempre me perguntam se vale ou não a pena fazer o curso técnico antes da faculdade de arquitetura. Não dá para negar que o colégio técnico foi muito importante para mim. Quando aprendi, o que mais tarde foi me apresentado com mais profundidade na faculdade. O técnico em edificações, nesse caso, foi uma introdução. Um curso preparatório do que eu viria a aprender no ensino superior mais tarde. O técnico te capacita para trabalhar na área, claro que com mais limitações que um profissional de maior graduação. Ele te ensinará também a trabalhar em conjunto com os profissionais de engenharia e arquitetura, por exemplo. Mas é meio limitado quanto à possibilidade de ser responsável técnico ou de assinar um projeto de grande complexidade. Aulas de práticas profissionais, desenho técnico, desenho arquitetônico, resistência dos materiais, entre outros, eram disciplinas que futuramente iriam me ser apresentadas com maior profundidade anos mais tarde, mas já que eram do meu conhecimento básico desde o técnico. No colégio eu estudava de manhã, então as aulas externas, que funcionavam como visitas técnicas, eram mais fáceis de serem agendadas pelos professores do que na faculdade de um curso noturno. E durante as visitas técnicas que aconteciam durante as obras que estavam sendo executadas na vizinhança, tinham-se a oportunidade de ver na prática tudo o que era abordado, em teoria, na sala de aula com os professores. Muitos sempre me perguntam também, para fazer um curso técnico de edificações ou de arquitetura, é preciso saber desenhar? É muito relativo e de certa forma também, às vezes, muito polêmica essa questão. Há quem categoricamente afirme que sim, que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, que para se formar no bom profissional você deve sim ser um gênero lápis. Porém, há também quem diga que não, necessariamente. Mesmo que não se tenha aquele talento nato no desenho, você pode aprender a técnica e desenhar. Na faculdade temos aulas de desenho livre, desenho de expressão, além dos desenhos técnicos e arquitetônicos, o que vai te ajudar no desenvolvimento de um possível talento oculto na hora de sentar a pancheta. Mas tem que querer e se esforçar. Quem não nasceu um gênero lápis, precisa de treco. Por isso, é o que eu sempre digo, se você é um jovem estudante, tiver um sonho de entrar para a faculdade de arquitetura, se tiver a possibilidade de antes fazer o curso técnico, não pense duas vezes. Isso vai te preparar para o futuro de uma forma que fará a sua experiência na faculdade ser, de certa forma, menos nebulosa. Nela também haverá mais tempo de preparo nessa questão do desenho que eu falei anteriormente. Todo o meu conhecimento de desenho técnico foi primordialmente adquirido nessa fase do curso técnico. Foram longas horas de relacionamento e busca de intimidade com os esquadros, régua paralela e toda aquela parafernália que os desenhistas precisam possuir. Quanto ao desenho técnico e arquitetônico, eu me saí bem melhor do que nos demais, pois para mim era mais simples trabalhar com os quadros do que com aqueles desenhos de livre e de expressão, por exemplo. Para mim era preciso realmente muito treino. Para que você possa se aperfeiçoar e complementar os estudos, você pode buscar pelos cursos livres, onde não há obrigatoriedade de se possuir alguma formação para se matricular ou frequentar as aulas. No caso de você desejar desenvolver um talento oculto ou melhorar ainda as suas habilidades, eles podem te ajudar e muito nessa questão. Alguns cursos onde o aluno é levado a desenvolver seus dons artísticos e outros a aprender a desenhar. Desenho, além de ser um dom, é um treino. O que você vai precisar treinar muito ao entrar para a faculdade é o traço. Boa coordenação motora ajuda muito também. Veja o desenho de observação. Este é um exemplo do que você vai precisar desenvolver com o treino. É um exercício onde o aluno observa e desenha aquilo que vê. Esse exercício ajuda no dia a dia do arquiteto, onde será necessário que ele registre algum detalhe de forma rápida na brocheta de mão ou durante uma visita ou consulta a um cliente. Eu adoraria ter nascido com esse dom de olhar e registrar tudo sem usar uma borragem inteira antes. Mas infelizmente comigo não foi bem assim. Mas fique tranquilo. Se você se empenhar, você conseguirá os resultados esperados. O meu testemunho é que quando o assunto é desenho técnico e arquitetônico, eu sempre tive mais facilidade. Não são muitos os que os têm, diga-se de passagem. Ao contrário do desenho à mão, que sempre precisei investir mais tempo de treino. Sempre me dei melhor com réguas e esquadros do que com traços soltos. O colégio técnico me ensinou muito sobre esse tipo de desenho. Talvez seja por isso que não me identifique com essa outra modalidade de desenho à mão livre. Por exemplo. Mas tudo, tudo depende do nosso interesse. Para compensar essa deficiência, posteriormente, busquei alternativas de apresentação artísticas, como os desenhos com aplicação de filtros, do SketchUp ou do Lumia 3D, por exemplo. Já que o desenho do AutoCAD e atualmente do Revit são muito mais técnicos do que artísticos. Até Piranese eu utilizei bastante. Hoje, para esse tipo de trabalho, temos variados programas disponíveis no mercado. Não há mais desculpa. Basta adotar o melhor programa que lhe atender e cair de cabeça. Por causa do colégio técnico, eu consegui um emprego como desenhista assim que me formei. Trabalhei para arquitetos e escritórios de arquitetura, ajudando-nos no desenvolvimento de desenhos, principalmente nos assistidos por computador, como o AutoCAD. e na produção de maquetes e eletrônicas, como o SketchUp. E tudo aconteceu do jeitinho que os meus professores afirmaram que ia ser. Muito do que eu ensino hoje vem dessa experiência prática. E o mesmo também pode acontecer com você. Por isso, pense no assunto. Pense sim em fazer um curso do colégio técnico antes da faculdade. Mas faça isso somente se ainda tiver tempo disponível. Por ser dois ou três anos a mais que você vai precisar investir em seus estudos. Agora, se você estiver em uma fase mais avançada da sua vida, eu aconselho a você ir direto para o vestibular. Por esse tempo, a mais de investimento que você vai ter que fazer, pode fazer falta no futuro. E faculdade de arquitetura, você sabe, é pauleira. É trabalho e pesquisa todo dia. Quem estuda de noite vai ter que fazer trabalho de manhã e vice-versa. E quem trabalha de dia, vai estudar noite e no final de semana. Por isso que dizem que quem faz arquitetura não dorme ou não tem vida social. Imagina como a sua vida se transforma. Se você trabalha paralelo aos estudos, então serão cinco anos em vida social. Lembre-se, essa área exige muito do estudante. Por isso que eu digo, aproveite para estudar enquanto se é jovem. Ou quando se tem tempo. Depois que os seus compromissos, como os familiares, por exemplo, surgem, não é que é impossível. Mas que fica mais difícil você alcançar seus objetivos, isso fica. Por isso, não desperdice seu tempo. Tempo é dinheiro? Não somente. Tempo é qualidade de vida. Tempo é tudo que você vai precisar ter ou querer ter quando você não tiver mais tempo. Então, se você é jovem, procure fazer escolhas inteligentes. Busque o aconselhamento de quem tem mais experiência de vida que você. Muitas vezes, o que nos dizem quando somos muito jovens, apesar de parecer chato ou caretice, é o correto. E o melhor para nós. Feliz é aquele que aprende com os erros dos outros. Quem nunca ouviu essa frase? Você pode aprender a ser tanto. Claro que você precisa se divertir ou descansar, mas seja sábio e prudente em todos os momentos. Eu vou repassar o conselho de um professor dessa época no colégio, o qual eu jamais me esqueci. Ele dizia assim, estude. Se estudar para você sofrer, escolha sofrer por 20 ou 25 anos. Pois é bem melhor sofrer esses 20 e 25 anos e passar os outros 80 usufruindo do que esse sofrimento ele concedeu de benefício, do que se divertir e ser feliz ao extremo. Aproveitar a juventude em toda sua plenitude, de forma irresponsável, esses primeiros 20, 25 anos. E passar os outros 80 sofrendo pelas más escolhas que você fez na juventude. Estudar, isso foi recompensa, gente. Para mim, não é e nunca foi sofrimento. Estudar para mim é um privilégio. Muitos dariam a vida para ter acesso aos estudos. Basta fazer dos livros seus melhores amigos e acreditar no seu sonho. Eles podem também mudar a sua história. Comece a estudar o quanto antes. Esqueça a novela e esses big brothers da vida. Use seu tempo livre para fazer cursos livres ou lê um livro que acrescente algo realmente útil e relevante em sua vida como um todo. Não seja mais um gato e meia molhada. Use esse inquilimeio de cérebro que você tem em cima do seu pescoço para a coisa mais importante. Então, respondendo a pergunta lá em cima, se o colégio técnico vale realmente a pena? É claro que sim, gente. A resposta é sim, com toda certeza. Se eu não tivesse vivido toda essa base do colégio técnico, eu tenho mais de 50% de certeza de que não teria me saído tão bem na faculdade como, graças a Deus, felizmente, eu me saí. E o último conselho. Tenha foco e não desista. E para concluir, outra vantagem de se fazer o curso técnico antes da faculdade, de arquitetura, é que se você já gostava da carreira escolhida antes de ingressar na faculdade, essa é a hora que você vai ter a certeza do que você vai querer fazer da vida. Ou você segue adiante e se forma totalmente apaixonado pela profissão, ou você é salto do barco no primeiro ou segundo ano, pois a coisa da faculdade é mais puxada. É isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com o meu testemunho pessoal. Muito obrigada pelo seu tempo e sucesso a todos vocês. Não desistam. Até lá.